O que você está sobrando? Tá. Tá. Você está aqui? Você está aqui? Achou? Achou aqui o seu traseiro. Achou? Achou. Achou aqui. Achou aqui. Achou aqui. Achou aqui. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro relógio aí. César, cadê que a elástica trouxe? Ah, não está para jogar não, né? Experimenta? Mecânico? No comum, 8 minutos. Cadê? Onde é que está, César? Está por aí. Procura. Ó. 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 Lá no banheiro ali tem uma caça que tem 5 relógios dentro. E caralho. Só agora que ele disse. Vai aparecer aí a margarida. Vai aparecer a margarida. Joga aqui perto do Eric. Não pega a inspiração. Já é quando eu peguei aqui. Tá pegando a bola. É, já é quando eu peguei aqui. Mas é nem que eu peguei. Tá pegando. É muita moça. É muita moça. Já sei, tá prendendo na tegaine aqui. Já pega a inspiração, né? Moça tá degulando. Já vou te colar. Já peguei lá. Já peguei lá. Já peguei lá. Já peguei lá. A minha esquerda, agora vai. A minha esquerda, agora vai. A minha esquerda, agora vai. Oito minutos nessa. Oito minutos. 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 É simpatia, gente. E aí, pessoal. Vem lá. Olha o Sérgio Zé, ó. Tá jogando uma esquina que é jogando a rir, né? Mudou uma tona, cara. E eu demorei pra ver isso, porque eu pensei que tinha um golpe mesmo. Olha. É ruim, né? Aí depois aqui, que golpe? Nada, a torre vai ter que sair. Caiu falta a perna. Eu não pensei que tinha um golpe. Não, hein? Não, por causa do medo. Não, ele ia jogar aí. Não, ele ia jogar aí. Não, ele ia jogar aí. Ele ia jogar aí. Ele ia jogar aí, né? Ele ia jogar aí. Eu pensei que ia ficar aqui, ó. De vez da toa, eu ia jogar aqui, ó. Não perde, não. Não perde, não. Ah, perde. Aí, ó. Ele pega. É. É um ataque. É um ataque aqui, ó. E aí, ó. Tranquilo aí. A um. Não, não. Estou brincando. E aí, eu quero ver. Ô, ele é doido, pô, perdeu! Perdeu aí! Tinha subido o rei, tá? E aí, pronto aí, mano! Eita, pô! Agora? Não sei! Não, não, não! Porque senão eu não tiro o mesmo! Senão eu tiro o mesmo! E não ganha nenhuma peça! Não, porque ele vem aqui! Não quero que ele fique com os bichos! Meu cavalo é melhor! O carro de bicho é melhor, cara! O carro de bicho é doido! O carro de bicho é doido! O carro do lado de cara! Hã? Não, mano! Cair essa estrutura aqui! E é o de 15, meu amigo! Esse aqui acabou! Pão da boca! Pão da boca! Pão da boca! É isso aí! Eu fiquei com a minha sua cara! Dá pra descender o seu plano! Eu tenho viado! Pô, a gente ainda tá voltando aí! Pão doido até esse momento! Obrigado. 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 Pede o oleagama. É de o oleagama, não é de não sol. O oleagama de escuro. O oleagama de escuro. Ah, a gente tem o oleagama de escuro. Eu não tô bagulando. Eu trouxe o meu oleagama. Eu trouxe o meu oleagama. Ah, sim. E se eu fosse, eu só consegui ter um tipo de palco. Não sei se eu tô meio que caro com isso, mas não sei se eu tô meio que caro com isso, mas não sei se eu tô meio que caro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.